A cada dia uma nova descoberta arqueológica é feita para contradizer a anterior, até que todos entrem em um único consentimento para só então definir realmente um significado atribuído a ela. Mas muitas vezes descobrir do que se trata o achado pode se tornar uma tarefa impossível. E hoje, no mundo desconhecido, você verá uma das descobertas mais surpreendentes da Turquia, o que leva a diversas teorias, incluindo a evidência de alienígenas. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Segundo a história que conhecemos e que ainda é ensinada nas escolas, as civilizações mais antigas do mundo são resumidas em apenas duas, sendo elas a Suméria e a Grega. No entanto, esse fato contém fundamentos irrelevantes, pois de acordo com diversos estudos realizados, existiu uma sociedade extremamente inteligente e que é cerca de duas vezes mais velha que as civilizações mais antigas conhecidas pelo homem moderno. Tal civilização faz com que a ideia básica de nossa origem possa ser facilmente mudada em um curto período de tempo. Tudo começou em 1964, quando arqueólogos norte-americanos observaram uma pequena protuberância do que aparentemente poderia ser uma colina não natural. Porém, mais tarde, presumiu-se que poderia se tratar de duas coisas. Uma anomalia no terreno que teria gerado tal formato incomum, ou um cemitério bizantino que há muito tempo teria sido abandonado sem motivo aparente. Em 1994, um pastor de ovelhas que andava ao lado de seu rebanho notou pedras com formatos nunca vistos antes por ele. Por isso, resolveu compartilhar o que viu com todos de sua aldeia. Mas, em poucas semanas, a notícia já havia se espalhado além dos limites. Os arqueólogos ficaram impressionados e curiosos com o que ouviram e no mesmo ano decidiram partir para novas pesquisas que foram lideradas pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt. E a partir daí, iniciou-se a escavação do que hoje chamamos de Gobekli Tepe. Esse local conta com uma grande quantidade de megalíticos, podendo ser considerado um santuário neolítico repleto de pedras planas, localizado no topo de uma cadeia montanhosa na região de Anatólia, no sudoeste da Turquia, a cerca de apenas 15 quilômetros de distância da capital Sanyurfa. Gobekli Tepe contém diversas estruturas magníficas que possuem principalmente formatos circulares e ovais, sendo em sua maioria na forma da letra T. Muitos dos pilares são decorados com relevos esculpidos em formatos de animais e de pictogramas abstratos, como leões, touros, javalis e raposas, por exemplo. Além disso, é possível observar a representação de insetos como formigas e escorpiões. Durante a mais recente temporada de escavações, os arqueólogos encontraram estatuetas da cabeça de um abutre e de um javali. Porém, uma das estátuas que mais chamou a atenção de todos os pesquisadores é a representação de seres humanos e, dentre a maioria das esculturas, as mulheres ganham destaque. As casas e templos são basicamente edifícios megalíticos redondos e suas paredes são constituídas de pedra-pome. Ao todo, existem 12 pilares monolíticos de calcário, cada um com mais de 10 toneladas. Os T's possuem mais de 3 metros de altura, exceto por dois pilares menores que se localizam no centro da estrutura. Recentemente, foi confirmado pelos arqueólogos que esses pilares eram utilizados para suportar coberturas, ou seja, funcionavam como pilastras. Uma curiosidade interessante está ligada diretamente com o pavimento, pois quando o encontraram, ele estava revestido com terraço, que trata-se basicamente de uma mistura de restos de pedra comumente feito com o uso de mármore. A parede exterior possui uma espécie de degrau que rodeia o edifício e quase todos os círculos em que são cortados têm até 65 metros de diâmetro. Porém, até o momento, menos de 5% da área foi escavada e, após análises, descobriu-se que há aproximadamente 20 dessas formações na área. A análise de radiocarbono, que trata-se de uma ferramenta de pesquisa capaz de determinar a idade de objetos arqueológicos, determinou que a idade da cidade é de, no mínimo, 12 mil anos. Isso significa que esse sítio é mais antigo que as primeiras cidades da Suméria, com uma diferença de 500 anos, contradizendo a história que antes tinha a Suméria como a mais antiga civilização. Acredita-se que as lajes de calcário foram extraídas de poços rochosos localizados a cerca de 100 metros do topo da colina. Isso fez com que os arqueólogos descobrissem que os trabalhadores neolíticos supostamente teriam usado pontas de sílex para cavar o leito rochoso, o que deu origem ao que o ser humano considera ser o primeiro templo da humanidade. Contudo, o fato mais peculiar a respeito de Gobekli Tepe é que, com a nossa atual compreensão dos povos neolíticos, essa construção simplesmente não deveria existir, pois essas estruturas não somente datam antes da pecuária, mas também foram erguidas antes da invenção dos trabalhos com cerâmica, da escrita, da roda ou de qualquer mecanismo de auxílio com a mesma função. A avançada tecnologia das estruturas não se alinha com nada associado anteriormente àquela era, principalmente por ter sido calculadamente pensada para durar por milênios, pois todos os pilares foram propositalmente enterrados mais que o necessário para que nunca caíssem ou de forma alguma fossem removidos. Até os dias de hoje, ninguém descobriu como foi mobilizada e mantida uma força-tarefa grande o suficiente para construir e manter essas estruturas. A mesma situação também se dá ao verdadeiro significado das esculturas de animais. Alguns dos peritos sugerem que as estruturas possam ter servido como casas públicas, porém essa possibilidade parece pouco provável devido à apatia da qual o ser humano desta época era adotado. Devido a esses fatos, são muitas as opiniões para tentar explicar a real funcionalidade do lugar. O arqueólogo alemão Klaus Schmidt, por exemplo, acredita que o complexo é uma espécie de templo que retrata a primeira forma de expressão espiritual dos nossos ancestrais. No entanto, por enquanto, ninguém pode explicar especificamente como o Gobekli Tepe foi realmente construído, e muito menos para que ou do que se tratava inicialmente. Um fato bastante curioso é que nenhuma evidência de habitação de um grande número de pessoas foi encontrada, pois além de poucas ferramentas de pedra, não há evidência de uma grande força de trabalho que tenha construído tudo isso. E mesmo que em um futuro próximo isso seja evidenciado, a dificuldade em explicar a movimentação de blocos tão pesados ainda vai ser mantida. Por esse motivo, os ufólogos ganharam destaque nessa investigação, pois acreditam que esta construção parece ser coisa de outro mundo, erguida por seres muito além de seu tempo. Essa teoria se reforçou ainda mais depois da descoberta de uma estrutura não identificada que fica exatamente no centro do suposto templo. Os ufólogos dispõem de argumentos vorazes para explicar essa estrutura de pedra. Porém, a maioria acredita que trata-se na verdade de uma espécie de portal que seres de outros planetas usavam para entrar na Terra e ajudar a construir o templo. E até mesmo os mais céticos se renderam a tal teoria, quando provaram que até a mais potente das máquinas modernas se colocaria em uma situação de dificuldade ao tentar erguer aquelas pedras. De acordo com os pesquisadores, há um forte indício de que no oitavo milênio antes de Cristo, Gobekli Tepe foi misteriosamente e deliberadamente enterrado. Mas seus mistérios ainda vão intrigar a humanidade por alguns milênios, antes do ser humano ser finalmente capaz de desvendar tudo o que se relaciona à suposta civilização mais antiga da humanidade. Você acha possível a existência de uma construção feita por alienígenas no sudoeste turco? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima! Mundo Desconhecido Mundo Desconhecido